Fui, chavoso, meia na canela Fui, chavoso, meia na canela Meia na canela, meia na canela Mano, tá um calor da merda aqui, na moral Fala aí galera, tranquilo? Galera, como eu já tinha comentado com vocês, esse ano eu troquei de escola Porque eu entrei no ensino médio Na verdade eu não precisava ter trocado de escola Porque na minha antiga escola eu também tinha ensino médio Mas por fogo, vontade de estudar, eu troquei E mano, eu tava acostumado com a minha escola pequena Que tinha no máximo 30 pessoas na sala Mas tipo, no máximo mesmo No final do ano tinha só o que? 20 pessoas, de tanta gravidez que tinha na sala É, escola pública é doideira E quando eu cheguei nessa nova escola, que é muito maior É a segunda maior escola de Minas Gerais Então eu fiz 50 pessoas dentro de uma só sala Mano, eu buguei E a primeira coisa que veio na minha mente foi quando eu fosse ter que apresentar trabalho na frente de todo mundo Porque eu já me cagava tudo na escola que tinha 30 pessoas Então se eu me cagava pra 20 pessoas que eram meus amigos Desde a primeira série praticamente Imagina 50 pessoas praticamente desconhecidas Que eu nunca tinha visto na minha vida Tava tão confiante quanto a seleção brasileira Quando foi jogar de novo com a seleção da Alemanha Mano, sério, pra quem não acredita assim Eu sou muito tímido Muito tímido mesmo Eu não gosto nem que alguém veja meus próprios vídeos perto de mim Eu fico com vergonha de ver a pessoa me vendo ali É como se eu estivesse falando em público ali Meu psicológico é uma bosta Várias situações a timidez caga comigo Mano, eu sou tão tímido que eu acho que se eu chegar numa menina ali agora Vai ser mais ou menos assim Gata, seu pai é uma graxinha porque você é um mecânico Não, pera Gata, seu pai é um sonho porque você é um padeiro Mas isso nem de longe foi uma pior preocupação quando eu cheguei lá Porque como vocês sabem eu entrei no primeiro ano Enquanto você entra no primeiro ano Mano, se acrescentam algumas matérias à matriz escolar Acho que seis matérias E são essas benditas matérias que ferram a minha vida E o calor continua Eu tô suando, ok? Algumas dessas matérias que se acrescentam no primeiro ano Eu nem sei pra que existem Filosofia, Sociologia e principalmente Arte É engraçado que os professores dessas matérias Quando eles entram na sala Eles têm o costume de dizer que a matéria deles É a mais importante na hora da prova Na hora do Enem Mano, se essas três matérias são importantes pro Enem Como é que é a prova do Enem então? Mas do mesmo jeito que essas três matérias são muito fáceis As outras três são muito difíceis Inclusive eu queria mandar um abraço aqui pra uma pessoa de física Se vocês estiverem vendo isso Saiba que eu te amo demais Amo você, amo a sua matéria Amo a nota que eu tirei na prova Amo demais Obrigado pelo 1,5 Mano, quando eu pensava em primeiro ano Eu ficava preocupado com a matemática ser muito difícil Mal sabia eu que era uma física da vida Até ano passado eu era feliz e não sabia Ah, mas aí você pode pensar Ah, mas você não teve física no nono ano? Cara, eu tive física que era junto com a matéria de ciências Mas mano, vai por mim Aquilo não é nem um texto, nem um frisquinho Do que você vai vendo no primeiro ano Biologia, que é outra matéria que se inicia no primeiro ano Também é uma coisa meio difícil Só que eu, pelo menos, achei legal de estudar Porque biologia é uma coisa que você realmente pode levar pra sua vida É uma matéria realmente importante Diferente de física Mas aí quando eu falo isso Vem o professor de física falar que a matéria dele é importante pra vida Aí ele dizia que um advogado não pode ser advogado se ele não souber física Porque às vezes cai no caso que ele tem que saber a velocidade que a bala matou Um cara, o que é velocidade Uma bala, o ângulo que ela fez Mano, tem nada a ver Hoje em dia se morre alguém O pessoal não tá querendo saber a velocidade da bala Só tá querendo saber cadê o celular pra tirar foto e fazer bombar no ar Porque o que o povo mais gosta de falar é desgraça Falou que é desgraça e eles tão tirando foto e mandando pra tudo Bom que enquanto eu tava falando A câmera apitou ali, parou de gravar Porque acabou o espaço da memória aí Aí eu tive que parar E que excluir vídeo pra ter espaço E a bateria da câmera tá acabando É, você vê que a sorte não tá boa Mano, outra matéria que eu acho meio estranha é química E é engraçado esse exercício que o professor passa pra gente Um estudante achou uma liga metálica no chão Contendo 120 gramas de massa em 30 quadros de volume Ajude o estudante a descobrir a densidade dessa liga Mano, na moral, você acabou de achar uma coisa no chão Você vai caçar saber a densidade disso? Agora uma parada que eu encontrei nessa escola que na minha antiga não tinha É semana de prova E é uma semana que todas as provas que tem que acontecer Que tem que ser aplicadas Acontece somente nessa semana Tinha prova que até dava pra fazer de boa Agora quando vai chegando aquelas provas de física e química e biologia É só Jesus E outra prova que eu achei nada a ver É a prova de artes Não tinha nada de artes E era difícil E minha prova de sociologia que falava sobre a dengue semáforo Mas sério, o que sociologia tem a ver com o novo semáforo? E a questão da prova era pra fazer um texto de 10 linhas Sobre como o novo semáforo mudou a cidade Galera, o vídeo da semana é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o seu like Vamos ver se a gente pega 100 likes Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo Se você quiser algum tipo de vídeo Quiser que eu fale de alguma coisa Comente aqui embaixo Se tiver sugestão de tema pra próximos vídeos Pode comentar aqui que talvez eu faça com o seu tema Queria mandar um sobe pra algumas pessoas E aproveitar pra já agradecer Muita gente compartilhou o último vídeo E isso realmente ajudou bastante o canal Valeu, eu peço que vocês façam a mesma coisa de novo E essas pessoas que compartilharam o vídeo Foi Léo Rodrigues que estuda comigo Valeu, tamo junto, é nóis Não se resende um parceiro aí Das antigas que já vem ajudando o canal há muito tempo Valeu, mano William Silva, muito obrigado mesmo Alisson Encarnação, tamo junto Joel Moreira, eu realmente agradeço Joel Moreira que é o cara aqui até da cidade E Lerbe Queiroz, um mano que estuda comigo também Valeu Marilane Rezende Sabrina Silva E Gabriel Constantino Muito obrigado, galera Só pra gerar aula do Raul Que é o nome da minha escola nova Só pro João Vitor Pereira também Que pediu pra me autografar a camisa dele Sim, o cara estragou a camisa com a minha letra de caneta Aí você vê que o pessoal é mais doido que eu Quando eu penso que eu sou doido Vem um cara que pede pra me assinar a camisa dele É doideira Então é isso, galera Se inscreva se não for inscrito Tamo junto nas quebradas Falou